Música Manhã diversa já tá de volta pra você, agora são 11 horas quase 21 minutos e ele já tá aqui, e Netinho Rocha pra gente ficar por dentro das notícias aí do mundo dos famosos, bom dia Netinho. Bom dia Netinho. Bom dia Mari, bom dia Bárbara, bom dia pro pessoal de casa, mais uma semaninha trazendo aí informações das celebridades, dos famosos, afinal de contas o mundo dos famosos não para e tem celebridade sendo pedida em casamento, é isso mesmo, Larissa Manoela está noiva. E não foi qualquer pedido de casamento não, viu meninas, foi simplesmente em Fernando de Noronha. A gente esquece que essas pessoas crescem, né, de não me casam. Exatamente, Larissa Manoela pra mim tá fazendo carrossel, cumpriu o resgate até hoje. Mas olha, foi um pedido e tanto, viu, lá como eu disse em Fernando de Noronha, ela foi pedida em casamento por André Luiz Frambac durante um passeio de barco lá na cidade. A artista mostrou nas redes sociais que foi pedida em casamento pelo então namorado. Mais cedo, o ator já tinha feito uma declaração de amor para a namorada, chamando de alma gêmea. Pelo Instagram, a artista mostrou ainda que foi pega de surpresa pelo pedido de casamento, que o ator já tinha avisado que estava entre os planos. Pelas postagens dos artistas, é possível perceber que o pedido de casamento aconteceu durante o pôr do sol. Logo que postou os cliques, Larissa Manoela recebeu inúmeras mensagens de fãs anônimos e amigos famosos, parabenizando o casal que assumiu oficialmente o namoro em julho deste ano. Que imagem, hein? Nossa, olha o Fernando de Noronha. Eu acho lindo, né, eu sou uma apaixonada e eu fico muito feliz quando a gente consegue ver imagens, assim, né, de um sentimento que acontece e aí eles vão ali, né, continuam nessa parceria junto, eu fico muito feliz. Deve ter sido um momento muito emocionante, né, a gente vê aí as fotos do lugar tão bonito, ao pôr do sol ali. Um cenário desse, né, Mariana. E é o que você falou, né, a gente esquece, eu adorei ali o texto que está aparecendo, né, que já trocou, mas Maria Joaquina vai casar e não ia com o Cirilo. E é isso, porque a gente já tem na cabeça que ela é Maria Joaquina, né, apesar dela já ter feito vários trabalhos, realmente foi algo que marcou muito, né, que revelou ela para o mundo, a Mariana Simão era para o mundo. Foi o trabalho, né? É, o trabalho dela enquanto criança, enquanto atriz mirim. Hoje ela já está aí fazendo papéis super maduros, enfim, né, mas ficou muito marcado para mim, como Maria Joaquina, como também a festa de 15 anos dela, né, Tim, que eu lembro que na época, agora eu não sei nem quantos anos faz isso, que realmente há internet ali, as fotos da universidade de 15 anos dela, então para mim, assim, ou ela é criança, ou ela tem 15 anos, mas não, já está aí adulta, já está aí trabalhando, né, fazendo vários outros trabalhos e agora noivíssima. Noivíssima. E agora atriz global, né? É, e como você falou, né, Maria, ela já está fazendo papéis, né, assim, super maduros, que estão ali de acordo com a idade dela, mas quando a gente faz esse tipo de brincadeira é porque realmente fica o carinho da maneira como ela se lançou, né, para o mundo. Mas está aí seguindo a vida e muito bem, pelo visto. Uma novela que foi reprisada várias vezes, que marcou a infância de muita gente, então, assim, os fãs, né, as pessoas que acompanharam ela em infância também já estão adultos, então acho que faz parte aí desse processo, mas a gente leva um sustinho, né, faz parte. Exatamente, o que mais impressionou nessas fotos que vocês aí de casa estão vendo é o lugar, não é para qualquer um ser pedido em casamento, em Fernando de Noronha, nessa ilha maravilhosa. No pôr do sol. No pôr do sol, num passeio de barco. Estava tudo, né, de acordo ali. Tudo de acordo, tudo certo mesmo para ser pedido aí em casamento, então, mais uma que vai casar em breve. E agora, será que vem? Fãs de RBD foram à loucura, depois que os atores que fizeram parte aí do RBD deixaram um total blackout nas redes sociais durante essa semana. Confesso que eu fui uma das pessoas que ficou assim, bem, eu fiquei bem animado quando eu vi um possível retorno, né, de RBD. Então, assim, as redes sociais ficaram movimentadíssimas. Twitter, RBD, está nos Trend Topics até hoje, depois que eles começaram aí, né, esse blackout. E aí, desde a semana passada, todos os integrantes da banda realizaram um verdadeiro apagão nas redes sociais, deletando as fotos de perfil, bem como todas as publicações. Na madrugada do último domingo, Dulce Maria foi a quinta e última integrante do grupo a realizar o blackout no Instagram. Eles publicaram um vídeo juntamente com o link que direciona para o site do grupo. Lá, os fãs se depararam com uma contagem regressiva que termina no dia 19 de janeiro de 2023. Não se sabe o que, de fato, eles estão preparando, mas, com isso, os rumores de que o grupo voltará para uma turnê de reencontro ganha ainda mais força. Eu trouxe o vídeo porque RBD tem que provar que é RBD mesmo. Vamos acompanhar como foi esse vídeo. Talvez não possamos voltar mais. Talvez possamos pará-lo um pouco. Mesmo que saindo daqui tudo volte a ser como está aí fora. Pois, eu concordo com o Diego. Eu acho que talvez não possamos mudar nada agora, mas... não estamos de acordo em muitas coisas. Mas, talvez sim, possamos esquecer uns momentos. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado sempre quando eu assisto esse vídeo. Eu me arrepio, sim, porque eu acho que durante esse vídeo aí... Eu acho, não. Na verdade, deu para ver que nesse vídeo aí eles falam de estar de volta, voltar a fazer aquilo que gostam. Não como antes, né? Mas eu acho, sim, que vai ter essa volta do RBD. Seja por, enfim, uma música nova ou no documentário. Os fãs não sabem ainda. Eu torço para uma turnê. E que vem aí para o Brasil, né? Que esse rumor vem ganhando cada vez mais força nos últimos dias. E olha, com certeza. Eu vou fazer de tudo para comprar. Porque quando acabou lá em 2008, né? Quando o grupo acabou em 2008. Foi um grande choque para os fãs. E essa reunião sempre foi um grande sonho dos fãs de RBD. E aí no vídeo também a gente vê justamente alguns encontros que eles fizeram nos últimos meses. Então acho que vem alguma coisa aí que vai ser muito bacana. Então guarda essa data aí, você fã. 19 de janeiro, contagem regressiva aí. Vamos ver o que vai vir de 19 de janeiro. E eu vou vir contar. E quem sabe realmente vai ser para uma turnê. O Mario adoro quando ele joga assim. Ah, você fã. Ele está falando dele, né? Só para constar. Nossa, fãs. Netinho, no dia que você for dar essa notícia, eu quero ver você aqui com a gravatinha. Vai vir um reformizado? Eu quero ver, Netinho, quando o Netinho aparecer com a gravatinha, o pessoal de casa já vai saber. Chegou a hora. Chegou a hora. Vai vir, vai vir. É o momento. E reencontro é um negócio que realmente emociona. Achei muito interessante o marketing deles também, né? Naquele tom de mistério e tal, fazendo blackout. E de qualquer forma, assim, pelo que a gente viu dos vídeos, ainda que seja uma jogada de marketing, né? Parece que é envolvida aí de muito sentimento. Eles mostraram, né? Que isso emocionou também eles. Então, realmente é algo que vai muito além do marketing. Parece que eles estão aí realmente felizes com esse reencontro. E a gente fica feliz também. Exatamente. Eu, então, fico mais feliz. Netinho, então, nem sabe. Netinho, então, né? Bom, e agora vamos mudar, falar de outra notícia, porque Avatar 2 já nasceu grandioso. A gente falou aí no último Mundo dos Famosos sobre... No último, não. No penúltimo Mundo dos Famosos sobre o lançamento da música que foi aí do The Weeknd, né? Que lançou aí pro filme. E olha, já nasceu e faturando mais de 4 milhões de dólares. Não é. É pouca coisa, não. Não é pouca coisa, tá? Que faturamento! O novo filme de James Cameron faturou alto em seu fim de semana de estreia ao redor do mundo. Passando da marca, eu falei 4 milhões, mas são 434 milhões de dólares em bilheteria. O que você tá tirando esses zeros aí, Netinho? Não é. Tô tirando esses zeros aí. Com grande expectativa e aguardada há anos, Avatar, O Caminho da Água, como é chamado, o segundo filme da franquia de James Cameron, estreou com grande público nos cinemas ao redor do mundo. O número de 434,5 milhões de dólares em bilheteria global, confirmado pelo site Deadline, coloca Avatar 2 como a terceira maior estreia dos cinemas na era pandêmica, ficando atrás apenas de Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, e Doutor Estranho, No Multiverso da Loucura. Em 2022, o alto faturamento de Avatar 2 coloca o filme como a segunda maior estreia atrás de Doutor Estranho, No Multiverso da Loucura, que conquistou 442 milhões de dólares em sua estreia ao redor do mundo. E 134 milhões só dos Estados Unidos, Avatar 2. Então, assim, que número, hein? E, gente, eu acho que, assim, algo que contribui muito pra esse sucesso, né, que já tá sendo, não é nem que vai ser, que já tá sendo, é exatamente o hiato entre os filmes, né, porque dá um toque realmente muito mais especial de um material que não caiu naquela linha do feito em série e parece que não pensado, né, que aí faz 1, 2, 3, 4, 5. E Avatar, não, entre o 1 e o 2, teve esse hiato, como eu falei, assim, grande, e aí dá ainda mais vontade de a gente acompanhar o segundo, né? Exatamente, cerca de 10 anos depois do primeiro, né? Exato, Avatar, e é um espetáculo visual, né, que tá sendo aguardado aí, tava sendo já aguardado há muito tempo pelos fãs, né, e além, o primeiro filme já trouxe aí, né, vários avanços tecnológicos, o segundo também tá trazendo vários, né, a gente veio... Agora então, né? Exato, então o segundo filme vem aí, né, pra superar ainda mais o primeiro nesse sentido, né, e a gente tá aí, eu não assisti ainda, mas tô curiosa pra assistir. Eu também tô curiosa pra assistir, eu quero assistir, meu pai também tá doido pra assistir. É um filme longo, mais de 3 horas, né, pra gente ir. Exatamente, com certeza. O filme longo eu vi que tem intervalo, né, pra poder, durante o filme, e algumas pessoas, eu vi algumas pessoas da internet, inclusive, criticando, falando assim, ó, pessoal, agora tem isso de intervalo, gente, isso já existe há muito tempo, intervalo em filmes longos. Eu me lembro, quando eu era criança, eu fui assistir algum filme no cinema que era longo, que teve intervalo, então isso não é novidade, não. As pessoas talvez tenham só... Ah, eu acho excelente, uma ótima ideia, pra gente conseguir, né, acompanhar com calma, não sair do cinema e perder alguma parte importante. Então, isso é algo que, tipo assim, talvez tenha ficado um tempo sem a gente ver isso acontecer, em outros filmes longos, mas não é novidade, não. Isso aí de ter intervalo em filmes longos, inclusive, eu acho que é positivo, como a Bárbara disse, né, então é isso. É, eu tô ansioso pra assistir, sim, porque, é como a Mari falou, é realmente um espetáculo visual. Então, você aí de casa ficou curioso, vá ao cinema, assista, sim. Realmente, é um espetáculo visual e vale a pena, eu tenho certeza. E Mari, Bárbara, depois eu acompanho e venho aqui falar com vocês. E espero que eu volte dia 19 de janeiro também, pra falar da tour do RBD, eu tenho certeza... Já tá ansioso, né, Tim? Já tô muito ansioso. Mari, Bárbara, o Mundo dos Famosos de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto com retrospectiva dos artistas aí, das bandas também, que bombaram em 2022, então, na terça-feira que vem eu volto com essa retrospectiva. Então, ó, faz esse convite pra quem tá em casa aí, eu dou a retrospectiva. Não, sai... Aliás, sai daí sim, mas volte durante o nosso programa, porque na terça-feira que vem vai ter retrospectiva do Mundo dos Famosos com Os Famosos que Bombaram em 2022. Também, na próxima semana, vai ter retrospectiva das notícias que bombaram no Mundo dos Famosos, gravidez, separação... Tem de tudo. Recordes e muita coisa. No ano que vem vai ter muita retrospectiva, pra gente relembar, 2022 foi realmente um ano movimentado e no Mundo dos Famosos, não foi diferente. Com certeza, meninas. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.